E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano. Reginaldo. E aí galera, nós temos aqui mais um vídeo para vocês aqui na mina do carvão aqui na minha cidade. E tem uma nova lenda para vocês aqui de uma menina que morreu num poço aqui. A gente vai ver se a gente acha mesmo esse poço aí, se é verdade mesmo, essa história aí. Beleza? Vamos lá, vamos lá. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma força para a gente aí. Dá uma força aí. É isso aí. É isso aí galera. Bora para mais um vídeo aí. Falaram que esse poço original é essa região, cara. É por aqui? Então, vou dar uma procurada. Talvez a gente ache uma coisa, né? É sinistro aqui, né? O lugar não tem... Dá para ver que é um lugar bem... Faz tempo que está abandonado, né? O locador já de boia? Tá, tá. Vamos ver aqui. Analisar aqui, né? Acho que por enquanto está... Você vê que é antigo pra caramba. Você vê que negócio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vê que a semana não tinha trancas, né? Não, só ia. Cava... Diferente, né? Cava madeira aqui, ó. Por enquanto tá de boa, tá? Agora destruiu um batagal aqui, velho. Agora tá grande, né? Alguém aqui? Algum espírito aqui? Algum espírito aqui? Ó, tipo uma roça de milho aqui, ó. Tá vendo? Aonde? Aqui, ó. Ah, é? Sinistro aqui, né? Meu Deus. Aqui o negócio é tenso, hein? Sinistro, né? Nossa Senhora. A menina foi... Foi caixada, ela morta no poço ali. Agora não se une esse poço, não. Cuidado aí, velho. Olha o chão aqui fundando. Chão aqui, fundando. Tá caindo, velho. Cuidado aí. E aí? Ah, é, né? Dentro da vez, não acha? Nossa, fica dois aí Tranquilo? Fica dois aqui, galera Por enquanto tá de boa Galera, tá muito sinistro, né, Cristiano? Tá Ó o tempo, tá estranho, chovendo Chegamos aqui, começou a chover já Vamos dar uma olhada ali Essa casa aí é antiga Falaram que a pessoa que morou aqui já Morreu muita gente, né, nessa região aqui Buloso, né? Nossa, uma casa grande pra aquela época, hein? Será que é casa mesmo aqui, Cristiano? Ah, acho que aqui não era casa não Acho que era armazém, né? É, alguma coisa Porque não tem divisão, né? É isso que eu tô falando Tipo um armazém, né? É a divisão de alguma coisa Ó, se tiver alguém aí, ó Pita no K2, né? Chega perto aqui do aparelho preto Que eu tô na mão aqui Que é o K2 Pra gente se comunicar E aqui tá E aqui no lugar foi há muitos anos já, né? Tá de ver Usando que tá abandonado Esse lugar tá perdido um tempo, né, cara? Esse lugar aqui É Perdido um tempo, né, cara? Muitos anos já É Esse poço aí Eu fiquei sabendo que Era uma menininha que morava aqui Em alguma casa aqui, ó Em alguma casa Por perto aqui E o que aconteceu? Ela caiu no poço, cara E eu Parece que os pais não viram, entendeu? Caiu? É O pai dela não viu Aí quando viram, tinha morrido Porque eu tava morto já Meu Deus Tá por aqui, será? É Vamos dar uma olhada pra ver Não deu tempo se correr Meu Deus Por nada mudou o tempo, né? Só choveu Não deu nada Chovendo aqui, sei É, galera O melhor que é sinistro mesmo Que não Que é um lugar que você pode ir Em qualquer hora Aqui de manhã Aqui você vai sentir o É Fazer de manhã É Tá muito intenso Só vim de manhã A hora que você quiser Que Meu coração já tá mil Aqui não pega nem celular Área de celular Não pega nada Precisa dar uma socorro Aqui e ferrou, né? Nossa senhora Tem uma casa, né? Olha, galera Tem uma casa, né? Tem uma casa Ali Quero o resto de uma casa, né? Tem outra casinha Não faz nada, né? Vai, vai Vai, vai Você é louco Os caras que estão fazendo Brincadeira com essas coisas Opa, opa Aí, olha a cabeça É doido, né? Nem dá pra entrar aqui dentro Nem dá pra entrar aqui dentro Pegou a desmoronar Nesse, né? É Olha a estrada, olha Sem ninguém Vem, que aquilo Vem, vem Ih, cara O que que é isso? O que é isso, velho? Nossa Aqui é um trabalho Vem, cara Feitiçaria Alguma coisa, né? Estranho, cara Nossa Olha, tem uma estradinha Uma trilha Vai entrar pra ver Isso é louco, velho Tem um buraco aqui, ó Será que era aqui? Acho que não, né? Meu Deus, cara Será que é aqui? É louco Você é doido, mano Vamos continuar pra ver Onde vai sair E aí, galera Bora Ah, vamos ver Pra ver Onde tinha com isso aqui Meu Deus do céu, mano Caraca Isso aqui, né? Galera, você vê Tem um estrelho pro lugar Tá ligado? Ah, tem uma coisa aqui, ó Mas o que tem aqui, cara? Ah, nem sei A panelinha, olha A panelinha Tem que levar a casa Tem que levar a casa aqui, ó Olha, galera Essa, mano Essa aí é antiguera, né? Ah, coisa antiga, né? Olha o tijolo Tinha que uma casa aqui É, essa que demolira Parece, né? É, essa que eu tô vendo A base aqui, ó Ali certo, parece Caraca Peguei esse tempo Olha o latão ali, ó Ah, era alguma coisa Esse cara Cadê de roupa aqui, ó Olha o latão ali, ó Olha o latão ali, ó Meu latão Meu Deus, cara Vai ali, vai ali Estradinha ali, velho Onde, ó? Sem lucro Vai lá mesmo Não tô lá mesmo Isso tem alguma coisa Não O latão ali, ó O latão ali, ó O latão ali, velho Isso, né? Vamos ver onde sai isso aí Vai lá que vai lá O bicho poço, cara Chinelo, quiser não Vai Caraca, vê que lugar aqui Não era É, morava gente aqui Olha a casa da água Olha só Um bicho mole aqui, cara Falar que tem onça por aqui, né? Isso que eu ia falar pra você Calma, vamos O bagulho, esse bagulho ali, ó Aonde? Aqui, ó Ali, ali Ali, ali, pô Você não viu? O bagulho poço ali Caraca, velho Que isso, meu Deus do céu Ó, a casa dela aqui Puta merda, cara Chão, cara Olha, galera A casa aqui, ó Caraca, velho Olha a casa, a casa A casa dela O poço ali, ó Meu Deus, cara O que é isso? O poço, olha o poço aqui, cara Vai, vai Caramba, mãe Cuidado aí Cuidado aí, pô Olha o poço, cara Nossa, cara Vem, galera O poço da mina Caraca, mãe Caraca, menina caiu no poço aqui, ó Foi nesse poço aí? É Tem que ser terrado depois, ó Você é louco Não tem moral, meu Deus do céu Cara do céu Você é louco, cara De verdade, meu amor O que é isso, hein? Opa Vou puxar minha mochila, cara Entendido? Boa coisa Puxou a mochila pra trás, cara E aí, galera A menina está aqui? O espírito dela está aqui ainda? O espírito da menina? O espírito da menina? Faz a comunicação com a gente, hein? Ah, cara Tem mais uma coisa Acho que eu esqueci de falar Olha o K2, galera Olha o K2, galera Olha o K2, galera Olha o K2, galera O espírito da menina está aqui, galera Você é louco, velho Olha, galera Meu Deus do céu Galera do céu Olha, você vê? Nossa Senhora Ela está perto Ela está perto, mano Mas comunica com nós Algum espírito aqui? Caraca Cara do céu Puxou minha mochila Com tudo, cara Nossa, eu ia falar agora O pai dela Se matou nessa casa Se matou aqui? Se matou enfocado ali E cometeu suicídio Você é louco, mano Aquela casa Aquela casa ali? Nessa casa aí, cara É É porque é o que acontece Opa, opa, opa Olha, olha Olha, galera Olha, galera Olha, galera Meu Deus do céu Olha, o seu chover é forte agora Agora? Nossa Vamos por aqui, irmão Tem estrada ali? Vamos por aqui Antes que... Se perder aqui, cara Mas está no meio do nada É Nossa, cara Olha, cara Tijolo ali Está vendo aqui, olha Olha, cara Vamos pro tijolo aqui, olha Cê é louco Aqui, olha Aqui, olha Ixi Tem uma pessoa andando por aqui, cara Uma coisa Nossa, o que é isso aqui? Caralho aí O que é isso aqui? Olha isso aí O que é isso? Nossa Nossa Um jarro da menina Você viu? Meu Deus Olha, galera Na casa Cara, seu Deus do céu Nossa, cara Oi, você vê? O que é isso? Olha, galera Olha, olha Parece a pá da menina Muito, velho Se ficou com a mão Tem mais estrada por ali Melhor a gente ir, cara Não, vamos embora, rapaz Cara do céu Não dá pra ficar aqui não Sinistra que ele vai, né? Bora, vambora Nossa senhora Cuidado, hein Caramba Caramba do céu Caramba do céu Caramba ali Olha, você vê, cara Consegui machar A história é real mesmo Você é louco, velho A história é real mesmo, cara Vamos lá, vamos lá Meu Deus, galera Olha só Você viu com a dois, Liz? Você viu com a dois? Você foi por dia no vermelho Você é louco, velho Eu vi na hora que A chegou perto Alguma coisa chegou perto Olha, de novo Eu falei Nossa, puta merda, cara Sai, sai, sai Fica aí, em nome de Deus Fica aí, em nome de Deus Fica aí, não segue, não Cara do céu Caramba, velho Caramba Olha, cara Olha só, mano Olha lá Olha, você vê, cara Olha, você vê, galera Olha, galera Olha, galera Olha Estou dando um pico aqui Olha lá, você vê, olha Olha só Olha Olha lá, galera Olha, olha Fica aqui, por favor A gente está indo embora já Desculpa Senão, a gente já atrapalhou Vambora, vambora Vambora Caramba, cara Você vê que a história é real mesmo, cara É, então Olha, falei que ela ia embora Olha, de novo Imagina a noite, então, cara Aquele poço ali Meu Deus do céu Que pior, cara Olha, olha de tarde agora Olha, galera Olha o K2 É, não vou Você vê, cara Não é brincadeira O negócio é sério mesmo Olha, galera Olha, você vê Fica aqui em nome de Deus Fica aqui Não segue a gente Vamos fazer uma oração aqui Nós já vamos Encerrar Fazer oração Para esse espírito Ficar aqui E a gente Ir embora para nossa casa Porque o negócio é feio Mas está feio Está sinistro Está tenso Tenso, né? Nossa senhora Segue nós no Facebook Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis, galera Até o próximo vídeo do canal Falou Fica aqui Legenda por Sônia Ruberti